Não fiz certo. Pronto, está a gravar. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem não esteve aqui connosco. Então, eu vou começar a ler do resumo, já que hoje temos aqui connosco uma convidada especial, a Stéphane. A Stéphane é mestranda em Antropologia. Então, lendo então do resumo, a separação consumada. Isto é o título do capítulo, separação, uma sugestão muito boa do Albert, a gente pode ler como alienação, é alienação consumada. Este é o título do capítulo. Então, a primeira tese, a sociedade acumuladora de espetáculos. Marx abre o capital dizendo que, citando, Parafraseando Marx, de bordo, observa então que A vida das sociedades, nas quais reinam as condições modernas de produção, aparece como uma imensa acumulação de espetáculos. Nesta apropriação de O Capital, de Bohr mostra já que a sua intenção é atualizar a crítica feita por Marx. De Bohr constata que Nossa sociedade não mais se contenta em produzir e acumular mercadorias. O que hoje temos é uma imensa acumulação de espetáculos. Isso evidencia que se tornou hoje uma representação aquilo que antes era vivido diretamente. Tese 2 O espetáculo é a vida do não vivo. Fundidas num fluxo comum, as imagens que constituem o espetáculo rompem com a unidade da vida. Essa sua realidade, agora considerada parcialmente, acaba se apresentando em sua própria unidade geral. Ela se torna então um pseudo-mundo à parte, sendo objeto de mera contemplação. Consequentemente, essa especialização das imagens do mundo se torna autônoma, sendo o movimento autônomo do não vivo. À luz disso, o espetáculo em geral é a inversão concreta da vida. Um parênteses meu, agora comentário aqui, é o movimento autônomo do não vivo. Isto remete à maneira como Marx entende o maquinal, o instrumentário automatizado. Esse então é o não vivo. Então, a nota de rodapé lê, o não vivo remete às máquinas, à automação dos meios de produção. Se vocês tiverem comentário, por favor, não hesita. Eu estou vibrando, vibrando. Não é, Fred? É. Diga. Clariza tudo aí, não é? É, é, para qualquer um entender. É muito bom, é, realmente, sinto mesmo, Fred. Ele, nós estamos a chamar a este resumo, não é? É fazer a engenharia reversa que o de Borra, a ver a engenharia reversa que o de Borra faz dessa máquina espetacular. Então, nós estamos agora a começar a ver as peças. Deixa eu comentar um pouco, afinal, com as minhas palavras. Eu, comigo, entendo mesmo que todo espetáculo, ou solenidade, liturgia, rito, é uma alienação do real, né? A fora do real, para fora do real. E que, como se diz, é fiel ao que se estabelece burocraticamente, arbitrariamente, a ver ser de circunstâncias do momento histórico, político e tal. E que não tem mais compromisso com a concretude da realidade. Então, palanque de comício, palco ou tablado de teatro, a própria tela do cinema ou da televisão, tudo isso que é formatado para a multidão, não tem mais a realidade do real, né? Ou seja, está realmente acrescentando uma realidade positiva, uma realidade, como se diz, dessa eletrônica de hoje, como é que se diz? Aquela máscara, aquele aparelho que põe nos olhos. Você está num outro mundo. Você sai do mundo real e vai viver uma outra realidade. Realidade virtual. Enfim, por mais que eu goste de teatro, cinema e televisão, eu entendo, eu gostaria que todo mundo visse tudo isso tendo presente em sua consciência do momento que aquilo não é o mundo real, aquilo é uma ficção. Tudo que se formaliza é uma ficção. Uma aula, na sala de aula, é uma ficção. Enquanto que os índios têm sua escola na caminhada da aldeia para o rio, ou da aldeia para uma caçada. E eu me lembro bem de Orlando Villasboas explicando isso. A qualquer momento, todo mundo desce de cócoras e interrompe a missão da caminhada para pegar água no rio, ou para caçar, ou pescar. Interrompe e ali acontece uma aula. E aí, que massa. Já estou com inveja. Uma larvazinha que está numa pontinha. Pronto, aquilo é o tema de uma aula. Já estou com inveja, Fred. Foi tão bom. Que imagem tão bonita. O Eduardo está inscrito, Fred. Vou passar ao Eduardo. Está bom. Está. Eduardo, bora aí. O que o texto me remeteu foi a um exemplo, essa questão de sair da vida em si, o espetáculo. Me veio um exemplo que é, por exemplo, comer para sobreviver versus comer em um restaurante sofisticado, gourmetizado. colocar uma foto no Instagram e isso dá uma noção de status, porque você está num lugar onde você agora tem um poder aquisitivo, que ele eleva numa hierarquia dentro do sistema que você pode fazer coisas que excedem a questão do sobreviver. Você agora pode estar num outro espectro, além do básico, além da vida. Você agora está no espetáculo. É. É isso aí. Tudo isso é um setor de alienação. É. Aí é, vamos aqui agora. Eduardo, se eu entendi direito o que estavas a dizer, tu estavas a fazer a distinção entre o que acontece diretamente na vida versus o que depois passa a acontecer no espetáculo. O exemplo seria a pessoa a comer, quando está a comer é para sobreviver, versus o espetáculo de comer para ter estatuto social. Comer gourmet. É isso. É isso mesmo. Massa. Então peguei direito. Pronto. Massa. Se tiverem mais comentários, se houver, se não houver, a gente continua a ler. Muito legal. Um. Para todo mundo, para a gente sintonia com o demor. Todos continuarem. Então, peraí, eu passei para a frente. Ok. Eu acho que não tinha a escada a ler este. Será que tinha? Tese 3. O espetáculo instrumentaliza o não vivo. O espetáculo é, ao mesmo tempo, a própria sociedade, uma parte da sociedade e o instrumento de unificação. Como parte da sociedade, o espetáculo é o setor que concentra todo o olhar e toda a consciência. Como este setor está separado, ele é o lugar do olhar iludido e da falsa consciência. Como instrumento de unificação, o espetáculo é apenas a linguagem oficial da separação generalizada. Meu comentário é hoje. Eu adorei a distinção. Está aí. As pecinhas todas. Diga, Fred. Eu estou me lembrando também do espetáculo de mágica, de palco, ilusionismo. Quer dizer, todo mundo concorda em sentar na plateia para ver o ilusionismo, sabendo que aquilo não é real, que é tudo truque. Mas o cara ganha o poder de apresentar uma realidade mágica e real, que as pessoas gostariam de, por exemplo, reconstituir uma corda que foi cortada. Então, é a necessidade do homem de fugir da crueza do mundo real. E com isso você agrega, congrega as pessoas, porém, você distancia as pessoas da situação espontânea, de você ter de encarar as limitações do mundo real. Está entendendo? Sim, 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 Fred. O exemplo do espetáculo de ilusionismo é muito bom. As pessoas vão para lá já sabendo que é uma ilusão. Mas estão lá, ele congrega, mas congrega no espetáculo de assumir que o que está a fazer ali é uma ilusão. Muito massa, é um exemplo muito bom, meta espetacular, muito bom mesmo. Olha, então eu vou passar para a próxima tese, se não houver mais nenhum comentário. Obrigado pela atenção. Valeu, Fred. Também, olha, o exemplo do Fred já está aqui guardado. Nunca mais vou esquecer da minha formulação, porque eu senti que ela foi ouvida. Então, alguém ouviu e entendeu. Aí isso, eu introjeto muito melhor aquela formulação que eu fiz, que poderia ser exaído. Oh, que bom! Você valeu, valeu por esse retorno também, Fred. Então, tese 4. O espetáculo é o intermediário da relação social. O espetáculo não é um conjunto de imagens. O espetáculo é, sim, uma relação social entre pessoas. Essa relação é mediada por imagens. Tese 5. O espetáculo coisifica uma visão de mundo. O espetáculo não é o abuso de um mundo de visão. O espetáculo não é o produto das técnicas de difusão massiva de imagens. O espetáculo é uma Weltanschauung, que se tornou efetiva. Isto é, que se concretizou materialmente. O espetáculo é uma visão de mundo, que se tornou objeto. Algum comentário? Eu quero pensar mesmo em exemplo. A Cecília tinha falado de, ela mencionou assim, o de Borre teve um vislumbre e hoje nós estamos a viver a versão maximizada disso. Então nós vos vemos com mais, vamos dizer, claridade, o que o de Borre estava a dizer. O que no tempo dele seria mais abstrato para nós é mais concreto. E na nossa concretude nós vemos isso. Uma visão de mundo. Um exemplo como ocorreu, simples ou não, é assim. É pensar naqueles universos cinemáticos que se difundem hoje, tipo o do Jorge Lucas. De repente é uma visão de mundo, que tem certos arquétipos, que agora tem um objeto das pessoas, não é? Agora quando querem citar um sábio, o arquétipo do sábio, botam o Yoda. De boa, tudo boa. Mas está aí um exemplo que me pareceu, óbvio a mim. Alberto, bem-vindo. Me salva de mim. Estás mutado. Pronto. Camilo. Acho que tem um elemento interessante de se acrescentar aqui, que é o elemento do próprio movimento onde o de Borre se inseria, que é da chamada internacional situacionista, que tinha um investimento contra um processo que faz parte dessa lógica do espetáculo que ele está tentando expressar aqui, né? Que é essa mediação por imagens que se apresentam dentro da relação, que é representada, de certa forma, por um aspecto da racionalização ligada à substancialização do sujeito. que, de certa forma, está tentando ser questionada pelo próprio movimento situacionista, né? que vai se relacionar com o dadaísmo, com uma série de relações envoltas dentro de um processo estético-artístico que estava permeado naquela época. que é justamente o investimento contra esse processo de automatização a partir de uma perspectiva de uma racionalidade que envolve essa wetenschauung, né? Que é uma espécie de cosmovisão permeada por um certo tipo de racionalidade instrumentalizada que está sendo disseminada dentro do processo do espetáculo, que é uma espécie de investimento contra esse sujeito racionalizado que o situacionismo visa combater como uma espécie de deslocamento. Porque mesmo que, e aí uma das críticas que se elabora tanto ao sistema plataformizador do capitalismo quanto a um sistema de negatividade ao capitalismo com uma própria reação marxista, é justamente os movimentos políticos marxistas se enquadrarem nessa espécie de racionalidade para poder negar o próprio sistema, né? E, de certa forma, isso para eles era uma espécie de... de uma própria adequação ao espetáculo também. Isso é que é interessante observar, né? Usar de uma espécie de racionalidade adequada ao processo espetacularizante a partir de uma ideia centrada de racionalidade do sujeito seria uma espécie de ser sugado para dentro do processo do espetáculo, de certa forma, a partir dessa mediação da negatividade racional. Então, de certa forma, eles visavam, através desse processo estético-artístico ligado ao dadaísmo, ao surrealismo, né? Uma forma de se apresentar como uma espécie de, digamos assim, de uma operação que não estivesse ligada a um sujeito centrado nessa racionalidade como um processo de deslocamento, uma série de sabotagens dentro do processo plataformizador, ligado a esse contexto capitalista, que pudesse, talvez, dentro de momentos fragmentados, ir sabotando o sistema aos poucos, né? A partir de operações mais livres, operações que utilizassem, inclusive, da própria plataforma para fazer uma espécie de paródia da plataforma também, da plataforma capitalista, sem se comprometer tanto com um enfrentamento de uma negatividade projetada perante o próprio sistema engendrado naquele dado momento, né? Eu acho que isso é um ponto de, digamos assim, de um posicionamento político interessante do situação dele, né? Onde o debó estava inserido. Enfim. Oh, Alberto, eu não falhei, eu fui botando no bate-papo. O que foi mais ou menos pequeno do que tu disseste. Como tem muita coisa, fica, às vezes, difícil conectar bem as peças, como eu gostaria. Depois, como a escrita anda mais devagar que a fala, introduz essas limitações. Se encontrares, corrija, está bom. Fred, eu ouvi o Fred querendo falar. É, mas não consegui formular direito nada, não. Mas o Alberto falou tanta coisa densa, bem formulada, que eu não consegui rapidez cognitiva suficiente para internalizar, assim, entender plenamente. Mas é a agilidade cognitiva de Alberto que está me superando. Não estou conseguindo nem acompanhar. Sim, pronto. É válido, é válido. Pronto, o Alberto, visto aí o Fred, fez um ilusivo muito bom. Eu ouvi o Alberto abrir o microfone, eu acho que ele concordou. Rapidamente, só para resumir, o que eu quis dizer em duas ou três palavras é, basicamente, que o tipo de movimento situacionista, ele visava um deslocamento do sujeito sentado na racionalidade e também visava colocar em evidência a própria negatividade de um sujeito racional referente à plataforma. Então, ficar atento ao tipo de deslocamento que a gente pode fazer para não contestar o sistema, mas para se deslocar dele de uma maneira efetiva, de uma maneira mais efetiva do que um processo de enfrentamento. Criar formas mais criativas de se deslocar, no caso. É mais ou menos isso. Me ocorre um ano. Mas isso é através de objetos de arte, não é? Isso seria, enquanto movimento artístico. Peguei bem, porque deste os exemplos da daística, o Duchamp. Eu tenho um Duchamp, não é? Isso. É, da daísmo, essas coisas. E me ocorre também agora uma consideração etimológica, que eu sempre me amarro nas palavras, que é a palavra diversão ou divertimento. Isso significa distanciamento do real. Divertir é pegar o diverso, o que é diferente do real. Então, é uma viagem intergaláctica fora do aqui e agora. Sim, então... É porque agora começa... Divertir vem daí mesmo. Eu vou me divertir da linha de montagem da fábrica. É você se distrair. É um delírio. Você cai fora da lira, do leirão com o arado. O Fred Tai, que legal. Todos os pontos que o Fred deu fizeram um sentido, sim. Gostei muito de divergir. E o delírio. Legal. Valeu, Fred. O Eduardo botou aí a mão. Bora, Eduardo. Eu gostei da pergunta da Stephanie. Eu queria tentar responder, na verdade, de acordo com o que eu acho, quando ela falou da revolução, de sair do espetáculo através de uma revolução. Eu já pensei sobre isso, sabe? Da questão das revoluções, né? Da mudança do paradigma sistemático. Mas também eu pensei que as revoluções, elas acontecem dentro de um sistema já alienante, onde a gente está preso a um monte de coisa que a gente não foi atrás da essência. Por exemplo, a gente está na escola aprendendo um monte de coisa para passar numa prova, para poder entrar na universidade. Mas a gente não está sendo ensinado, na hora do intervalo do recreio, de onde é que vem aquela batata frita que a gente está comendo no saquinho. Qual é o professor que vai dizer como é que planta, de onde ela vem, como é que corta, como é que frita. E o óleo? O óleo usado na batata, extraído da onde? A essência das coisas... Isso é para dar um exemplo. Eu usei o exemplo da alimentação, mas a gente pode usar vários exemplos do quanto a gente está operando dentro de várias alienações. A gente pode mudar o sistema, mas o sistema não dá autonomia para você operar, porque ele não vai destrinchar as coisas a ponto de você descobrir como fazer você mesmo. Então, o sistema, você pode fazer uma revolução, mas a revolução sempre tem uma crença de base que vai haver uma mudança sistemática que vai causar um bem-estar geral, vai trazer um bem-estar para uma maioria. Quando, na verdade, cada um isoladamente poderia procurar uma maneira de se sentir bem no mundo se soubesse como fazer. Mas isso não é dado a gente. É dado a gente sempre um modelo e é um modelo que todos têm que se adequar. Ou seja, essa revolução é uma revolução abrangente. Quando eu acho que deveria ser específica, deveria realmente ser dado a cada um o poder de buscar o seu bem-estar pessoal. Eduardo, massa. O Fred, o Fred que escreveu, é bem na linha. Eu quero ser uma ovelha desgarrada, sem pastor. Eu quero pertencer a um rebanho em que cada ovelha erre, seja errante, né? Seja desgarrada da massificação que o pastor impõe. Então, você poder se perder a qualquer momento, a qualquer lado. A ideia de ovelha desgarrada para mim é muito forte. Sway, 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 de fato é de boa. Se quiseres falar, preferires amarrar tu. Eu posso... É porque quando o Eduardo estava falando, me lembrou essa questão da... da possibilidade da análise institucional como ferramenta de identificação para como certos movimentos que tendem a ser ou se apresentar como disruptivos, eles podem ser cooptados por certos dispositivos que são provenientes do processo institucional. O que eu quero dizer com o processo institucional? São uma série de costumes, normas, formas de se relacionar afetivamente, não só ligado à institucionalidade hegemônica, oficial, como estatuto de instituição oficial dentro de uma égide estatal. Não é só isso. São os costumes, são os processos clínicos, são os processos morais que a gente assume para se relacionar hegemonicamente para com o outro, a forma de a gente se relacionar com certos paradigmas, como, por exemplo, a mercadoria, o dinheiro, a forma como a gente vende o tempo. Tudo isso são instituições. E o que o Barenblit diz é o seguinte, são processos institucionais que são utilizados a partir de égide, que ele chama de dispositivos. São dispositivos que ativam certos processos institucionais que se estratificam, que eu colocaria aqui como um análogo a essa espécie de mediação que intercala as relações dentro do espetáculo. Então, o que o Barenblit diz, Cideleuze diz, que a filosofia é a arte de criar conceitos, uma análise institucional é o processo de criar dispositivos de combate que possam se opor a esses dispositivos que tornam determinadas práticas circunscritas num processo viciante, mesmo dentro de uma suposta égide de combate. Então, o que eu entendo que ocorre é o seguinte, dentro do processo revolucionário, quando ele, por exemplo, a questão do socialismo real, que ele repete processos que são tão opressores quanto aquilo que ele diz combater, porque a análise institucional dos dispositivos que compõem esse processo revolucionário, ela não é feita de maneira radical o suficiente dentro de suas especificidades. não que isso possa ser feito de uma maneira ideal para criar uma revolução perfeitamente coesa e realizável, não é disso que eu estou falando, mas talvez se focássemos dentro de uma produção de dispositivos concretos de fato como enfrentamento, isso fosse mais efetivo do que falar de um processo revolucionário totalizante como um simples ponto de virada hegemônica e de uma visão de mundo social que pudesse criar uma disrupção efetiva de uma hora para a outra, se isso fosse construído, de fato, como esse processo de enfrentamento. Eu acho que é um pouco do que o Debord e os situacionistas tentam propor como esses pequenos desvios, digamos assim, do sistema para além de um enfrentamento hegemônico completo do sistema geral, como um enfrentamento institucional particularizado em determinadas ações, digamos assim. Pois está bem legal porque como estás a botar está logo mesmo na descrição, o movimento situacionista. Na situação os caras rompem com o espetáculo que a gente estiver a ver. Há ali uma... Tu falaste de um deslocamento, o indivíduo... É como se fosse um gatilho para que o indivíduo se desse conta. Funciona assim, Alberto? É por aí. Valeu, valeu, valeu. Então, há algum comentário mais? Não a ver? De boa. Eu vou passar para o próximo. T6. O espetáculo é o modelo dominante. O espetáculo não é um suplemento do mundo real. O espetáculo não é uma decoração que lhe é acrescentada. O espetáculo é, sim, o âmago do irrealismo da sociedade real. O espetáculo é o modelo atual da vida dominante na sociedade. O espetáculo é a afirmação onipresente da escolha já feita na produção. O espetáculo é o consumo que decorre dessa escolha. De novo, as peças estão todas aí. Para mim, me parece uma boa distinção. Se a gente olhar para o que o espetáculo é, ele é o âmago da nossa sociedade real. A gente pode dizer, é assim, um elemento histórico, até. A gente pode identificar como... Olha aí. Os caras estavam com a cara pegada... Onde? Não é? Qualquer foto que a gente vê, não é? Que a gente vê gente, todo mundo, um grupo de amigos. Vocês já presenciaram? Eu já presenciei. Está numa festa. Estão várias pessoas na mesma sala e estão todas a olhar para a tela. É o realismo da sociedade real. O modelo atual da vida dominante na sociedade. E não é. Não é o que a gente vê. O espetáculo não é exatamente isso. O espetáculo que cativa, o espetáculo que nos toca, o espetáculo fala da nossa vida. E ele reifica o modelo que estamos todos a representar. Exemplo, sermos todos consumidores. Sermos todos trabalhadores. Sermos todos... Olha, sermos de uma classe qualquer. Porque de repente o fetiche fica esse. O cara já está a querer o fetiche. A boa vida é X. É subir escalão social. Pronto. Eduardo. Desculpa, Eduardo. Já agora termino a afirmação presente dessa escolha feita e o consumo que decorre dessa escolha. Então as pessoas... Tem product placement. Os filmes agora, não é? Não são os filmes, as séries, não é? Tem lá os próprios produtos que a pessoa vê lá no supermercado. Está a ver ali no próprio fetiche. Já vê, já se namora. Agora o espetáculo se transforma numa coisa que a gente agora também vai consumir. Eduardo. Eu me apeguei aí a essas últimas duas frases, que é a afirmação de presente da escolha já feita na produção e o consumo que decorre dessa escolha. Porque eu pensei, quando a gente compra carne, a gente não pede no açougue, não me dê um quilo de carne. A gente diz o tipo de carne. A gente vai ao específico, né? Por exemplo, se no matadouro eles fazem determinado corte e chamam picanha, o consumo já decorre dessa escolha feita na produção. Ou seja, está lá, foi produzido tantos quilos de picanha e aí está exposto para a gente comprar picanha. Não está exposto para a gente comprar carne. Não está exposto para a gente comprar vaca-viva, criar e matar. O que tem para a gente lá é o que foi criado já na produção e essa produção é que vai criar um limite às nossas escolhas. As nossas escolhas, elas dependem do que foi especificado, né? Foi rotulado para que a gente possa ir lá e pegar, ir lá e buscar aquilo. Muito bom esse exemplo. Muito bom mesmo. Muito, muito bom. É isso. O nome picanha é parecido de algum modo, assim, tem um fetisomorfismo lógico com a ideia de embalagem. Quer dizer, antes de você estar comprando uma fonte proteica animal, você está comprando o produto picanha, que vem com um rótulo escrito. É verdade. É verdade, é isso. E que pela diferença de preço, ele também denota um status, né? De quem compra, de quem consome. Perfeito, olha aí. Isso, verdade. E a luta por esse mercado, né? Porque uma marca pode se fazer gourmet, sei lá por que razão, não me importa. Mas aí, pois, quase como se fosse um combate para ocupar esse território. Quer dizer, eu tenho status. Comer X dá status X. Cooptação, não é? Como eles chamam isso? Isso sem contar quando você não é enganado pelo açougueiro no corte. O Alberto, como é que se fez? Tinha que trazer um exemplo. Tinha que trazer um exemplo desses. Níveis espetaculares. Mas, sim, olha, está aí um... Está aí uma boa... Um bom resumo, né? Uma boa redução. Níveis espetaculares. Só que não. Pois, então... É isso. É... 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 Uma vez havendo o território, a bandeira no território, alguém tentar fazer a cópia e vender como a bandeira. É... Tudo fica... Até que, num certo sentido, é engraçado. Fica cômico. Cômico. Comédia é um espetáculo. Eu continuo a... Posso, Fred? Assim, leio a próxima. Pode ser? Eu ler? Não, eu posso ler agora a próxima tese? Claro. Pronto. Então, bora lá. Separação consumada, não é? Tese 7. A finalidade do espetáculo. A finalidade. O espetáculo é um pseudomundo à parte. Resultado da praxis social global que se separou em realidade e imagem. Mas a própria separação faz já parte da unidade do mundo. Pois a prática social é também a totalidade real que contém o espetáculo. Portanto, a mesma prática social que separa a realidade da imagem incorpora o espetáculo como prática social. O problema é que a cisão dessa totalidade mutila a própria totalidade. Esse processo de mutilação faz então parecer que o espetáculo é a finalidade dessa totalidade. Mas o espetáculo apenas reproduz os signos da produção vigente. Esses signos é que são a finalidade última dessa produção. como nota de rodapéu de novo na minha tentativa de dar exemplos concretos tomando a Coca-Cola como exemplo. Uma coisa é a bebida em si outra o signo que a representa. O que torna a bebida valiosa o que lhe dá o seu valor não é? É a imagem que a ela é associada. O seu signo. A Coca-Cola não somente produz água suja adocicada. O produto não é água suja. É a imagem ou o status que o Eduardo falava. Comentários? Não verá. Tese 8 A mutua alienação espetáculo realidade. O espetáculo é inversão concreta da vida. No entanto, não é possível fazer uma oposição abstrata entre o espetáculo e a atividade social efetiva. Essa oposição não é possível porque esse desdobramento é também ele desdobrado. o espetáculo que inverte o real é efetivamente um produto. A realidade vivida entre si. A realidade vivida é, ao mesmo tempo, invadida materialmente pela contemplação do espetáculo e reproduz a ordem espetacular que se cola a ela de forma concreta. A realidade objetiva está presente dos dois lados, tanto no do espetáculo como no da atividade social efetiva. A rigor, cada um desses lados só se fundamenta em sua passagem para o oposto. Por um lado, a realidade surge no espetáculo. Por outro, o espetáculo é real. Essa alienação recíproca é a essência e a base da sociedade existente. Eu destaco já, está aí no amarolão, essa alienação recíproca é a essência e a base da nossa atual sociedade. Estamos num processo de mútua alienação, cada vez mais rápido, diria eu, cada vez mais reificando a um passo tal que a gente vê isso a concretizar diante de nós, nós todos a olhar para o celular. E quando digo nós é mesmo todo o mundo, é impressionante. Algum comentário que querem fazer? tese 9. O espetáculo faz do falso verdade. No mundo realmente de ponta cabeça, o verdadeiro é um momento do falso. Esta afirmação, o verdadeiro é um momento do falso, em nota de rodapé, diz, é uma alusão ao prefácio da fenomenologia do espírito, onde Hegel diz que o falso é um momento da verdade, mas não mais como falso. Olha, Alberto, o teu comentário, eu terminando de ler, vi aqui o comentário do Alberto, agora eu notei que é uma viagem sobre todas as teses vistas até então. Queres comentar, Alberto? Não. Então, sobre a tese, sei lá, eu acho que o que aparece na questão da questão do verdadeiro é o momento do falso, que é uma alusão pré-fácio da fenomenologia do espírito, é basicamente o que Hegel vai desenvolvendo lá na fenomenologia do espírito, que é justamente o processo de mediação que ocorre dentro do processo. Inclusive, tem um elemento importante aqui, que é que o próprio movimento estético, artístico, que não é só estético, artístico, que ele tem um comprometimento político e material dentro da lógica situacionista, ele tem uma grande influência e um diálogo profundo com a obra de Hegel, por incrível que pareça, porque é uma espécie de surrealismo que tenta dialogar com o processo dialético, que é esse processo de administração das imagens que são mediadas para uma espécie de, digamos assim, de correr atrás da concretude que, de certa maneira, remonta o que é esse processo de inversão da espetacularização, que tem por um ponto interessante essa máxima, que o verdadeiro é um momento do falso, como esse processo de uma oposição que o próprio Hegel faz da perspectiva formalista kantiana, que está ligado, de certa forma, ao que foi falado anteriormente, que é uma espécie de racionalização metodológica que ocorre por parte da tradição kantiana, da forma kantiana de observar o mundo, que o Hegel vai tentar dissolver, mediado por uma certa espécie que o Kant já tenta combater da forma dele, uma espécie de estratificação da relação da ideia do sujeito a objeto, que o Hegel vai identificar que não foi suficientemente aprofundada, porque não dá conta da própria explicitação concreta do mundo, e a explicitação concreta do mundo só pode ser administrada em alguma medida, não como método, mas como a própria concretude, que termina inevitavelmente a partir da reflexão que o Hegel começa a desenvolver na fenomenologia do Espírito a partir dos processos da consciência, do exame da consciência que vai passar pela reflexão inicial acerca do ser, posteriormente pela questão da percepção, posteriormente pela questão da duplicação da consciência de si como esse processo de dissolução da relação sujeito-objeto, mas como a própria investigação da condição de explicitação da própria concretude enquanto conhecimento contido dentro dos processos materiais, é que há uma certa manutenção de uma certa mistificação, digamos assim, contínua nesse processo de correr atrás de uma metodologia que seja capaz de dar conta ou de uma teoria do conhecimento que seja capaz de dar conta dessa relação direta com a concretude, que o Hegel está tentando solucionar através da sua linguagem complexa, que de certa maneira a filosofia tem esse papel ingrato de tentar corresponder a uma concepção inexorável da realidade, então de certa forma alguns comentadores referentes ao Hegel vão dizer que o Hegel mantém uma espécie de relação intersubjetiva com essa espécie de mediação das imagens para correr atrás dessa espécie de concretude, mas o que é mais importante aqui é que o que está sendo explorado desse verdadeiro momento do falso é como a própria mediação e isso aqui já foi explorado aqui, ela acaba se tornando uma espécie de correspondência a um processo supostamente concreto que termina se tornando concreto por uma espécie de simbolização da realidade que ao se duplicar se torna real porque orienta o real pela mediação do espetáculo, então esse verdadeiro que é o momento do falso apenas como uma espécie de etapismo do pensamento hegeliano que as metáforas situacionistas a partir do diálogo do surrealismo com hegel tentam explicitar ou não vão só criticar o espetáculo circunscrito nesse germe da sociedade capitalista mas dentro da própria alusão que o hegel faz de mediação através das imagens para poder explicitar um processo progressivo desenvolvido dentro da lógica da própria fenomenologia do espírito para se buscar a realização desse conhecimento absoluto que não é um absoluto como uma verdade dada explicitada que precisa ser revelada mas como um processo então de certa forma o que está sendo explicitado é que talvez o hegel também colabore para isso e isso é intensificado dentro do processo do espetáculo como a própria mediação das imagens que aparece como relação concreta e a intensificação dessa digamos assim dessa desse colocar dessa espécie de reunião das alienações dentro de um processo unificador que mantém unificado separado alienado que é isso que Deboa fala então faz da mediação a própria a própria a própria concretude digamos assim é isso olha essa tua última formulação foi muito boa união das alienações numa alienação comum que no entanto é toda separada é botar todos dentro de um só curral algo assim como gado todo mundo dentro do mesmo curral faz justiça ao que tu disseste faz justiça dentro do sentido de que a mediação é justamente essa forma de unificar pelo separado que é algo constitutivo de certa forma que o movimento situacionista e surrealista vai investir contra o pensamento hegeliano como uma espécie de etapa que vai se intensificar dentro do da 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 explicitação concreta do espetáculo digamos assim né então acho que é por aí sim sim faz sentido faz sentido sim pois está como título no capítulo separação consumada e ela está estabelecida assim como tu descrevesse nas reuniões de todas as alienações separadas numa alienação comum não é então mas essa reunião comum por sua vez é ela reúne todas mas todas separadas muito legal alguém quer comentar mais então Eduardo valeu 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 o espetáculo faz do falso verdadeiro só me veio na cabeça aquele ditado popular que as pessoas dizem a única certeza na vida é a morte de certa forma né o resto é especulativo de onde a gente veio para onde a gente vai é totalmente espetacular não tem não tem uma resposta então a única certeza é realmente que a gente tem a morte e a gente faz do falso o verdadeiro porque a gente vai tentar explicar através de especulações e a mera abstração né sim então se eu entendi aí tu falas do papel da própria linguagem ter em ter que usar de abstrações seria assim é mais ou menos eu não tinha pensado nessa questão da da linguagem não mas de certa forma é quando a gente tenta buscar uma explicação né para a realidade é quando a gente eu acho que começa a entrar nos espetáculos né porque o animal ele não vai buscar nenhuma explicação para a morte ele pode até é a mãe do cachorrinho lá ficar lambendo o filhote morto ou a determinados primatas que os estudiosos dizem que ele tem um período de luto onde ele carrega o filhote morto por uma semana mas ninguém vai problematizar a finitude né a morte é a certeza acabou ele não vai ali ficar pensando que o filhote pode voltar ou que você pode encontrar ele depois da morte né você vai encontrar ele num outro patamar numa outra dimensão espiritual em alguma coisa desse tipo muito bom exemplo muito bom esse teu exemplo poxa como acontece nos primatas os chimpanzés por exemplo morre morre o bebê o chimpanzé bebê e depois a mãe fica carregando o cadáver do bebê sete dias por aí eles não é os os que estudam isto ficam os etólogos chamam isso é um período de luto parece mas o Eduardo estava a dizer mas eles não ficam depois a problematizar a finitude finitude é o filho não vai voltar pois é essa foi boa pode ser até que o espetáculo seja essa dificuldade da gente de aceitar a concretude né o estabelecimento do concreto a abstrair é justamente fugir do concreto que está posto o Fred tinha mencionado isso já logo no início do encontro não é sim não é essa o cara se abstrair foi a palavra que tu usaste muito legal o Fred botou eis unificar por uma segregação instrumental feita pelo pastor que assim controla o rebanho o Fred se identifica com essa com esta leitura e o Fred identificou com a imagem do pastor há uma tentativa de controle massa Fred valeu para partilhar vou passar para a próxima tese pronto o Fred botou esse comportamento de chimpanzés deve ser a raiz do luto pronto o Fred identificou me parece bem olha está aí querem ver uma possível origem para o luto está aí nesse processo que a chimpanzé-mãe faz então pese 10 a lei geral do espetáculo o conceito do espetáculo eu vou destacar o conceito do espetáculo unifica e explica uma grande diversidade de fenómenos aparentes as aparentes diversidades e contrastes destes fenómenos brotam da organização social das aparências já essa organização deve ser ela mesma reconhecida em sua lei geral o espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda a vida social como simples aparência o espetáculo não é mas a crítica que atinge a verdade do espetáculo acaba descobrindo que o espetáculo é a negação visível da vida o espetáculo é como uma negação da vida que se tornou visível isto é tão legal aqui é fácil para mim imaginar exemplos que mostram que é assim qualquer drama novela afirma uma aparência e afirma toda a vida social como aquela aparência aquilo é normal mas a crítica que atinge a verdade do espetáculo já que a gente quer descobrir lei geral do espetáculo acaba descobrindo que o espetáculo é a negação visível de vida a vida não é o espetáculo o espetáculo é como uma como uma negação da vida que a gente está a ver de fato muito massa o Alberto botou falando do espetáculo e aparece para mim a propaganda no celular de um livro do Peter Sloterdijk que diz na capa tens de mudar de vida se isso aconteceu eu acreditando isso aconteceu mesmo é muito engraçado que exemplo tão bom olha aí queres comentar Alberto é tudo boa porque se há um espaço bom para fazer essa crítica é aqui que a gente está a olhar para o espetáculo no âmago eu acho que isso aí tem um recado duplo o recado duplo da espetacularização voltada para o processo de algoritmização que é justamente tudo que você faz nas redes sociais nada escapa para um processo de codificação e de utilização dessa codificação para reinvestir no processo do espetáculo dentro do sentido virtual e o título desse livro apesar de eu não ter lido esse livro ainda é engraçado que aparece isso digamos assim para mim agora como se fosse algo digamos assim extremamente espontâneo que não é a gente sabe que não é é tudo programado só aparece a propaganda para você que está baseada em tudo aquilo que você pesquisa e aquilo que você está fazendo e etc e tal mas está baseado justamente no que eu falei anteriormente existe uma negação da vida entretanto não só pela cooptação capitalista mas para uma uma espécie de reificação que se intensifica e que se dilui na concretude das nossas vivências sociais e que não basta criar um sentido de oposição e negação desse estado estabelecido para de certa forma propor novas maneiras de vida e é engraçado o recado tem de mudar de vida e como fazer isso então talvez trazendo o elemento anterior do próprio da própria tentativa da espécie do situacionismo é criando essas espécies de desvios e o antagonismo ele não se torna muito muito eficaz nesse sentido de apenas negar o processo de plataformização porque de certa forma você está sendo sugado para dentro dele inevitavelmente então como sabotar como produzir pequenas sabotagens desse processo uma delas seria talvez não se enquadrando ou arriscando não se enquadrar nesse processo de subjetividade e racionalidade demandado inclusive por um processo de militância racionalizante voltado para esse para esse aspecto de combate à plataformização do espetáculo de um modo geral pelo menos a proposta dos situacionistas se isso é eficaz ou não aí é outra questão mas sim pelo menos ter tido essa ideia já me deixa feliz porque não foi uma ideia que eu tivesse tido ou também por mim não tive e olhando para ela pela maneira como tu descreves faz sentido dentro da plataforma que nos é oferecida aquela que temos diante no caso do situacionista o situacionista pode usar dos mecanismos que tem para tentar provocar um desvio um desvio é bom um cleaneman epicurista para provocar aquele momento em que a coisa diverge o cara entra num processo de racionalização subjetificante e tu botaste esse é um resumo ótimo fazer o espetáculo uma espécie de paródia pois mas aí depois se torna a paródia eu entendo o que queres dizer é podia ser mas a paródia é só um caso e depois a coisa rapidamente se torna fixa eu entendo mas é uma coisa mais daí o situacionista pois sempre em constante reformulação caso contrário se torna uma fórmula gasta isso já não se aplica a gente vê isso com as modas quando passa de moda a gente fica como é que as pessoas achavam que isto era legal não sei há coisas que pelo menos ficam assim roupas é fácil ver usar um bigode do tamanho que usava o Nietzsche não como um oposicionismo fixo mas situado isso olha sim gosto disso não é fixo exato é isso mesmo pelo menos pela leitura que tu me fizeste aqui e eu muito legal esta ideia tem aplicação até em sala de aula pronto está aí se eu quisesse buscar justificação já está aí uma boa você vai se botar num relatório então está aí a justificação então tese 11 o espetáculo fala espetacularmente o espetáculo nada mais é que o sentido da prática total de uma formação econômico social o espetáculo enquanto sentido dessa prática total o espetáculo é o seu emprego do tempo o espetáculo é o momento histórico que nos contém para descrever o espetáculo sua formação suas funções e as forças que tendem a dissolvê-lo é necessário fazer uma distinção artificial de elementos inseparáveis ao analisar o espetáculo se fala a própria linguagem espetacular comentário meu conferido Marshall McLuhan o meio é a massagem um inventário de efeitos para isso com isso se passa então para o terreno metodológico dessa sociedade que se expressa pelo espetáculo de novo o esquema que o não é o de Borre está aqui a apresentar é tão claro para mim a maneira como as peças aparecem vendo as postas assim é um momento histórico que nos contém ele vai descrever o espetáculo se a gente quer descrever o espetáculo a formação não é uma coisa é o espetáculo como é que ele formou a história mesmo suas funções porque é que serve e as forças que tendem a dissolvê-lo aquilo que vai poder contrariar o espetáculo vamos ter sempre que fazer uma análise uma análise que é como dissecar um corpo o cara vai vai fazer para fazer a análise do corpo o cara para o corpo de funcionar depois começa a tirar as peças mas as peças quando estão vivas não estão separadas pois peraí deixa cá ver eu devo confessar que eu não estou a ver as horas ainda não ainda temos tempo o Eduardo disse as horas eu fiquei ui não que tivesse feito mal mas eu pensei se calhar já são quase nove mas não já perto de terminar o grupo e o Alberto começa a atacar o capitalismo e o Eduardo eu gosto mas para que pelos vistos ah são aqui os comentários inverter o sentido de consumação é um dos pontos interessantes aqui precisamos passar a consumir nosso tempo e não deixarmos que seja consumido pelo espetáculo olha aí o Alberto alguma destas eu podia deixar passar mas não queria quem vai defender o capítulo vocês estão com uma conversa engraçada eu vou fingir que não estou a ver e eu vou passar adiante não porque eu não tenho nada contra não tenho é só porque para dar um rumo está tudo legal o capitalismo é o cara descobriu um furo parabéns o barco está todo furado todo mundo já viu e o cara chega todo contente porque descobriu mais um olha bota ali no monte dos furos a gente já conhece eu estou a brincar então tese 12 o espetáculo monopoliza aparências para gerar conformidade o espetáculo se apresenta como uma enorme positividade indiscutível e inacessível na prática o espetáculo nada diz além de o que aparece é bom o que é bom aparece o espetáculo detém o monopólio da aparência aparecendo sem réplica ele demanda a aceitação passiva aqui comentário meu pode-se conferir o livro do Trump's Manufacturing Consent gerando consenso The Political Economy of the Mass Media Economia Política dos Mídias de Massa legal o exemplo que me ocorre logo o comentário que partilho não precisa de ser brilhante para mim é o que funciona eu penso na relação das com as celebridades um drama qualquer com alguém muito bonito um cara qualquer famoso o que aparece é bom na história o cara é lindo não é? e o que é bom aparece e a gente vê está ali diante de nós passa a reificar isso e nós agora temos as pessoas a fazer plásticas para ficar como os caras das novelas e a coisa se reifica nesta dança tautológica que só se postula assim está o monopólio da aparência da fato e não é sem réplica ele demanda aceitação passiva todos ficam ali a reproduzir aqueles processos de acordo como aparecem no espetáculo sua vida é triste até você abrir a felicidade Coca-Cola deu o exemplo Eduardo o capitalismo não precisa ser atacado ele ataca a si mesmo para reinvestir na sua produtividade olha aí um elogio feito pelo Alberto eu devo botar a hashtag ironia de novo não quero me meter nessa discussão eu aqui sinto que é assim como as palavras são todas muito pegajosas exemplo espetáculo tem um certo pegajosidade as pessoas vão ouvir a palavra espetáculo já ficam meio que alerta o espetáculo é uma palavra que conhecem mas quando o cara já vai assim para esse lugar onde está o capitalismo a coisa já está tão pegajosa que até a nossa avó tem opinião sobre a coisa fica bem ok pronto já não conseguimos tirar a pessoa de lado o afeto que está a beber fica uma confusão eu para evitar isso passo ao largo vou sentir bem eu não quero ser sugado pelo eu não quero ser sugado pelo horizonte do evento então TES 13 o espetáculo é tautologicamente espetacular o espetáculo tem um caráter fundamentalmente tautológico isto decorre do simples fato dos seus meios serem ao mesmo tempo a sua finalidade portanto no espetáculo meios e fins são idênticos o espetáculo é o sol que nunca se põe no império da passividade moderna o espetáculo recobre toda a superfície do mundo o espetáculo se banha indefinidamente na sua própria glória eu tenho o exemplo aqui deste se banha indefinidamente na sua própria glória eu vou aqui a sair de Sintra na direção do bairro onde vive a minha mãe e eu estou de bicicleta e eu vejo assim um grande cartaz com um assim quero ver só verificar aqui ouvi um ruído pois eu deixei de estar na sala com voz pois perdi a voz não é deve ter perdido a voz será que estou com som? agora está agora está voltou você tinha o microfone mutado aí foi é porque eu estou com duas versões o GITS está falhando ele falha de um lado falha do outro e eu fico sem poder falar porque falha a conexão e depois eu não quero perder coisas eu não quero perder o bate-papo enfim explicado volto então aqui à engenharia reversa bem então aí o exemplo se bem indefinidamente na sua própria glória eu vejo então um cartaz com um grande ator e agora estamos a ver o grande ator em toda a sua sei glória da sua carreira o gesto é bonito o gesto é bonito o gesto é bonito mas vamos ver o o tributo ao cara espetacular é já um tributo e é um espetáculo e é um espetáculo a tributar tem esta coisa aí se bem indefinidamente na sua própria glória quem é que faz o cara ser grande daquilo que era grande ele era um homem do espetáculo um homem que todo o mundo conhecia fez sentido para vocês podem pensar numa atriz em figuras grandes tem-se aquelas grandes figuras do espetáculo se quiserem ser criativos podem imaginar as grandes autoras os grandes autores para Alberto valeu então cara eu acho que tipo só trazendo essa sua fala para a discussão que foi postulada no chat sobre capitalismo sobre esse lugar do espetáculo dentro desse sentido aqui que o texto está sendo trabalhado ele está trabalhando um certo uma certa intensificação do processo de fetichismo da mercadoria o processo de fetichização da mercadoria que denota no espetáculo que é um processo muito bem específico que se relaciona com uma forma de produtividade que está relacionada com o sistema econômico mas não só há certos atores que permeiam essa sociedade de modo geral que se integram dentro de um processo de maquinação que não é delegado a um processo de substancialização de um sujeito ativo que escolhe não existe o sujeito capitalista no sentido de que o capitalismo é uma pessoa um indivíduo uma determinação substantivada substancializada apesar dele substantivar e designar por uma certa subserviência ao sistema assim como aqueles que de certa maneira são subjugados ao sistema assim como aqueles podem se localizar de uma forma situada de maneira privilegiada que nunca é algo fixo mas algo que precisa ser reinvestido que denota a seguinte questão por exemplo tem um discurso liberal que por vezes assume uma espécie de defesa sobre a ideia do homem de negócios diferenciando o homem de negócios da espécie de burocrata que é o burocrata ligado a uma a um status quo governamental e estatal como se eles fossem figuras antagônicas esse aqui é um passo importante homem de negócios que está inserido dentro desse contexto de retroalimentação de um sistema econômico que foi criado com inúmeros processos culturais de forma coletiva e que se aprego dentro da nossa cultura ele não é um fenômeno que surge do dia para a noite e nem é um um sistema que perante a sua própria indignação mesmo que seja justificada vai desaparecer de hoje para amanhã né então a sua indignação de certa forma contra o sistema ela não serve de muita coisa em termos práticos é isso entretanto existem certos discursos que servem de espetacularização do processo que é por exemplo essa questão diferenciar o homem de negócios que se contextualiza dentro de um de um determinado sentido de meritocrático como se ele fosse alguém apartado do sistema de burocratização que reinveste no processo de produtividade proveniente da própria relação estatal com os processos institucionais delegados aos processos econômicos e não são que tipo existe um processo isso é até o diagnóstico econômico acerca do sentido do fluxo do próprio capitalismo enquanto um sistema binário que produz uma série de demandas binárias posteriormente ele cria um processo de memorização e monetarização a partir do processo econômico que cria também a moeda como demandas particulares e processos subjetivos e o dinheiro na verdade a moeda é esse processo mais holístico do sistema econômico que integra um processo institucional amplo e o dinheiro é esse processo que demanda os desejos particulares dentro de um sentido de subjetivação integradora dentro de um processo econômico maior e posteriormente dentro de um sentido tríade do processo econômico como esse sentido de produtividade do próprio monetarismo do próprio capitalismo que reinveste dentro de um processo que posteriormente vai se mistificar dentro de um discurso liberal ele precisa de um certo declínio desse processo de investimento acerca do processo de monetarização que inclui o processo do próprio dinheiro como processo subjetivo para poder se reinvestir com mais força para poder se renovar para poder se reintegrar como política pública como um fluxo renovado do próprio processo de monetarização que não é algo abstrato mas que cria um certo processo de maquinação proveniente do processo econômico que faz parte constitutiva do próprio capitalismo e isso de certa forma não é constatar algo como uma simples negação do sistema econômico capitalista mas é entender suas especificidades e o seu modo operando entende que é aparado pelo próprio Estado pelo próprio Estado pelos burocratas e pelos supostos homens de negócios que por vezes confundem a coisa pública com a coisa privada que não existe essa distinção esse discurso sobre Estado mínimo ou sobre iniciativa liberal da mão invivível do mercado ele só existe enquanto mistificação porque tanto o Estado como a suposta livre iniciativa liberal eles só se apresentam enquanto conveniência de um determinado discurso político na verdade eles estão integrados como uma consubstancialização do próprio reinvestimento do processo econômico de monetarização que é demandado pelo sistema capitalista entende então o espetáculo faz parte dessa desse situar de determinadas figuras que se apresentam como gestores do espetáculo a partir de determinados discursos políticos mesmo que sejam antagônicos de certa forma a um a um processo que opera como máquina como maquinação digamos assim que é sustentado por uma série de reinvestimentos dentro do seu próprio modo de operar dentro do sentido monetário inclusive então como se colocar para além disso para tentar sabotar esses processos de certa forma segundo a perspectiva situacionista só é possível dentro de determinadas posturas situadas né agora tem consequências é óbvio que tem consequências você não está integrado com um sistema monetário hegemônico que gera a sociedade politicamente que vai demandar certas concepções particulares ligadas ao dinheiro que vai subjetivar esses processos individualizantes a partir de uma determinada relação do dinheiro como processos subjetivos delegados aos processos monetários hegemônico vai gerar uma série de consequências que você talvez não seja capaz de suportar então essa é a questão sabe então eu acho que passa mais ou menos por aí no meu tanto quanto pude acompanhar fui escrevendo também concordo com a lei para resumir não é uma questão de se antagonizar ou negar ou tentar proferir um discurso a favor e etc apesar de que existe muito investimento para que esses discursos políticos sejam hegemonizados por parte de quem se situa de uma maneira mais interessada ou interessante dentro desses processos monetários hegemônico mas a questão aqui é como você se integra ou não nesse processo como você identifica a própria materialidade do sistema econômico no qual você está inserido compreendê-lo ao invés de antes tentar antagonizá-lo ou negá-lo ou combati-lo porque você não vai conseguir combati-lo é uma observação é uma observação mesmo boa porque certo ela tem trabalha com certas assunções mas as assunções são seguras não são assunções tiradas ao acaso e tu falaste desse processo de monetização que parece que se reifica faz parte da máquina a ação do capitalismo gostei dessa tem assim uma máquina a ação a coisa já a coisa como que se apresenta assim nós tomámos-la como assim ficamos a reificá-la nos processos todos que estamos a fazer porque é assim que estamos a viver no fundo nós estamos de fato a fazer com que a coisa se concretize assim mas os situacionistas como é que se pode então sabotar esse processo para que possa haver um desvio para eles sabotando situações específicas valeu olha Eduardo desculpa se eu não te não te dei a voz logo na hora certa oi não massa o que o Alberto falou e tipo ter esse entendimento não só combater mas ter esse entendimento para ver se é o que você quer para você mesmo bom seria se dentro do sistema também tivesse uma um investimento na gente da gente poder sair para a gente poder com nossas próprias mãos sair dele e construir algo novo assim a gente não é treinado para isso a gente é treinado para reproduzir o que está dentro do sistema já exato botão é jet e o que eu queria falar é relativo a essa parte aí do texto porque essa tese aí eu não participava ainda do grupo desse grupo mas em uma caminhada com o Henrique a gente conversou sobre e eu entendo de uma forma que talvez não seja o que Debo quis dizer porque também talvez seja um problema da tradução ou talvez seja um problema da minha interpretação mas quando aí no texto ele diz que os meios são ao mesmo tempo a finalidade dentro do espetáculo a única coisa que me vem na cabeça em relação a palavra meio é propagação meio como propagação sabe como o espetáculo propaga como chega até nós a propaganda e essa propaganda é uma espécie de finalidade para a gente alcançar por exemplo a gente entra na igreja e está lá os desenhos na parede da trajetória do Cristo e a gente sabe que aquilo ali é o meio que está sendo jogado na cara da gente que é a propaganda que está sendo propagada até nós e a gente tem como finalidade ser como o Cristo atuar no mundo como ele ser bom ser justo como se fosse mesmo uma meta outro exemplo que eu pensei além desse foi a ai me fugiu agora desculpa gente eu tinha pensado nesse do Cristo mas eu tinha pensado outro que não era em relação a religião mas que era tipo isso assim de que há uma propaganda um investimento na gente pronto eu me lembrei é a questão do comunismo a ideologia sendo o meio a propagação e a finalidade seria a gente se comportar e ter uma sociedade estabelecida igual a que está no livro lá de Marx como ele propôs só que a gente eu ainda acrescentaria na questão do Debor essa coisa do meio e da finalidade eu acrescentaria que o espetáculo é o meio é ao mesmo tempo a finalidade mas a gente nunca pode alcançar ele é uma coisa inalcançável é tanto que os sistemas assim que se dizem os governantes que se dizem comunistas na verdade eles estão num processo para se tornar todo mundo diz não se não deu certo ainda é porque ainda não chegou lá ele está num processo é um nível de socialização é um estado socialista mas não é comunista comunista mesmo tem que ser como Marx disse ou seja é propagado através da ideologia e ao mesmo tempo essa ideologia é uma finalidade só que a gente não alcança tanto na questão da religiosidade quanto na questão política isso é só dois exemplos assim que eu tiro pra mim do texto que pode nem ser isso mas que é como eu vejo os exemplos são mesmo bons são mesmo bons eu me identifiquei muito com o Dan com todas as imagens das igrejas e com isso ser um modo de viver agora a gente vai viver como está ali no espetáculo então o espetáculo enquanto imagem tanto quanto está aqui mostrado no texto do Debor não é tem a gente vê os meios e os fins a serem idênticos o cara agora vai viver de acordo com aquele espetáculo muito bom esse exemplo o outro também mas menos eu relaciono menos então Alberto anda aí só comentar brevemente essa questão do desse discurso que termina por contaminar certa parte da militância socialista comunista que que diz a questão de dizer ah mas quando você se refere a determinados processos do socialismo real aí você diz ah mas o comunismo ainda não existiu ainda está por vir tem esse discurso só que a questão é a seguinte eu não vou trazer Marx não eu vou trazer Fanon porque Fanon dentro por exemplo do livro Os Condenados da Terra ele traz um detalhamento né sobre determinados processos de libertação de uma determinada situação colonial na Argélia que é uma situação concreta que ele está vivenciando ali por uma série de processos históricos que ele terminou se comprometendo ali até contingente de certa forma mas que envolve de certa maneira um um processo de de libertação de uma de uma lógica econômica política colonial que visa a manutenção do separado como universal eu posso eu acho que com certeza eu posso dizer isso né e é o discurso do comunismo por mais que ele seja cooptável totalmente por isso que o Eduardo disse ele tem um uma intencionalidade não estou dizendo que isso seja efetivo de uma maneira seja feito de uma maneira efetiva e seja a forma mais adequada de fazer isso mas ele tem um discurso de ruptura digamos assim com esse processo de universalização do separado por um processo de coletividade né e é até engraçado porque quem fez essa distinção muito clara acho que vocês viram recentemente que teve as audiências de julgamento dos bolsonaristas que invadiram o congresso dia 8 de janeiro e o Barroso é quem faz essa distinção e é muito interessante esse vídeo do Barroso porque ele estabelece as diretrizes e normativas pelas quais a democracia que nós estamos situados que eu chamo de democracia burguesa ela se parametriza e são aspectos democráticos que na minha interpretação e depois vocês vejam o vídeo e façam a comparação estabelecem constitucionalmente a lógica do separado como universal dentro dos aspectos democráticos brasileiros agora eu estou dizendo que a gente tem que substituir uma espécie de comunismo a revolução brasileira dentro da perspectiva comunista isso vai ser realizável isso vai ser execuível isso vai ser justificável não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que dentro do discurso de Marx e Engels e outros marxistas existe uma tentativa e aí nunca estou dizendo que seja com sucesso ou que existe uma legitimidade do discurso marxista ou de Marx acerca desse processo de romper com esses discursos universalizados do separado a partir de certas mistificações de direitos individuais inclusive a ideia da cidadania isso aqui é muito engraçado advogar pela ideia isso é muito debordiano no sentido que diz assim eu quero advogar pelos meus direitos de cidadão mas o que é ser um cidadão o que é ter direitos de cidadão será que você já parou para refletir acerca disso dessa suposta individualidade denominada sobre a égide de cidadão o que é que demanda isso não é uma espécie de universalização de uma espécie de um separado de uma certa distinção estou colocando elementos aqui para poder tentar pensar essa questão do Fanon porque independentemente dos problemas dessa da questão de ser execuível uma questão do discurso comunista que sempre permanece dentro de um centro de militância dentro de um processo de prospecção do ideal ah mas e agora esse processo que se realizou agora foi comunismo não não porque ainda está por vir vai vir vai chegar e nunca chega porque esse processo ele nunca vai ser execuível no sentido que se demanda uma coletividade perfeita é uma construção constante enquanto reinvestimento dentro de um processo de disputa que por vezes a gente já mencionou aqui algumas vezes eu acho que foi com alguns diálogos contra o Jorge que existe sempre essa tensão entre um processo de priorização de processos políticos mais individualizantes e processos políticos mais coletivizantes nenhum nem outro vão ser perfeitos apesar de terem tendências gerais desses movimentos políticos circunscritos nos seus tempos digamos assim e é nesse sentido que eu trago o Fanon porque o Fanon faz uma descrição muito interessante de certos elementos que ele identifica que são constitutivos desses embates existe uma atmosfera da violência que permeia inclusive as normativas e diretrizes jurídicas e institucionais e constitucionais que permeiam um certo contexto de nação ou de localização específica existe um discurso sobre uma espécie de nacionalismo que termina unificando de certa forma uma identidade do separado existe um discurso cultural que hegemoniza a cultura sobre uma certa essencialização do que é cultura e do que não é que também mantém esse sentido de estratificação mediado por uma espécie de disputa já não existe libertação puro que vai trazer a coletividade a tona e a realização perfeita da sociedade posteriormente Fanon vai tratar como as instituições psiquiátricas e psicológicas e o discurso científico também é uma espécie de manutenção que serve de miolo dessa disputa entre individual e coletivo individual e coletivo a partir dessas terminologias do espetáculo então existe um contexto interessante de ser observado que é o contexto da disputa meio que agônica entre coletividade e uma certa universalidade dos processos individualizantes que mantém esse sentido do separado que o Debor está elaborando aqui como um aspecto constitutivo de certos processos hegemônicos políticos e de certas épocas então eu acho que é importante ressaltar isso eu acho que não é o método político que vai dizer acerca da realidade mas é a realidade que vai demandar certas ações e maneiras de agir dentro de uma certa situação e aí eu acho que o Debor está bem presente nessa questão de observar a situação dentro do seu contexto e a partir disso tentar realizar ações em relação a uma certa demanda política dentro dessas disputas que são inexoráveis dentro daquilo que a gente entende como processo civilizatório ligado aos parâmetros modernos ocidentais e não ocidentais e afins então enfim enfim muito bem e que bom fim poxa porque olha aí tudo o que eu tentei Alberto eu já sabendo que vou deixar muita coisa importante fora tentei sempre mas está perto do que tu estavas a dizer eu gostei muito do que tu estavas a dizer lógico dominante que reifica a separação generalizada exemplo lá o exemplo que tu deste foi bom um exemplo de um julgamento importante referenciaste de um rompimento com os discursos universalizando o separado deste como exemplo começaste tipo baseado nos direitos individuais o indivíduo é cidadão mas o que tu fazes cidadão qual é a razão que tu fazes dizer porque agora vai tomar isso e tomar isso como bandeira isso não demanda já uma certa universalização e essa universalização portanto quando eu pude entender tu estás sempre ela pode estar divorciada do que de fato se está a passar e quando o cara começa a cair nesses tipos de processos sem questionamento facilmente o cara não é ele que está operando mas é a cultura que está operando por ele ou qualquer coisa assim faz sentido dito assim? É por aí sim é por aí Massa então valeu valeu mesmo muito bom também as instituições clínicas eu acho isso legal mencionares isso porque é fácil passar despercebido pelo menos para mim como as instituições clínicas também contribuem para essa separação generalizada um exemplo bom é uma pessoa está toda quebrada por estar a viver nesta sociedade toda alienada toda quebrada ela quebrou mesmo tipo chegou a um ponto que não deu mais a cabeça rompeu está ali ela toda quebrada e depois botam numa instituição agora vamos montá-la vamos botá-la agora direita quando boto a pessoa direita o que é que sai daquela casa sai uma pessoa uma pessoa pronta para voltar a fazer o que é todo doente à partida ela agora vai voltar a fazer tudo o que fazia está boa mas uma vida normal vai atrás dos desafios normais é muito bom esse ponto valeu mesmo Alberto pronto e gostei também muito dessa fórmula que tu disseste não é o método político que diz quando vai ser a realidade a realidade é que vai ter que dizer como é que politicamente se vai responder muito massa é um jeito muito legal de ver-te olha são agora bateram agora mesmo nove horas vai o sino a dizer são agora nove horas em Recife como a Stefano esteve aqui connosco e o horário das sete às nove eu deixo o espaço aberto para comentários que possam haver bem fomos até a TS 13 eu estou feliz eu estou feliz e claro se quiserem cá continuar é só dizer mas a gente chegar a um ponto que a gente diz ok pronto o encontro de hoje fica por aí fica a gravação quem quiser depois venha para a semana e a gente para a semana volta a falar olha aí a Stefano botou no bate-papo muito bom então aproveitem os que estão com a voz já que temos está a ver ela tem que sair por conta da dissertação então olha Stefano se der dá um minuto dois para que as pessoas se possam despedir de ti o Alberto está aqui a fazer ele é que está a levantar os pesos pesados dá para ouvir não é então Pedro se pode despedir o Eduardo o Fred pode ser pronto temos aí a confirmação são dessa confirmação estava bem tinha sido assim a gente ia adaptar de acordo com a situação então o Eduardo Alberto quem é que estiver quem estiver com mais pressa quem se sentir assim mais tenha outro compromisso por exemplo que tome a palavra eu sei que eu e o Fred não temos o Eduardo talvez também esteja mais de boa hoje portanto Alberto eu só espero que a Stefano volte a participar e que aí na próxima contribua com a fala verdade os exemplos todos que a gente ficou por ouvir Eduardo eu posso já dizer porque eu conheço alguns eu já vi fotos de de expedições de arqueológicas que a Stefano participou e a coisa é mais fascinante do que ele viu a descrita pois o Fred está-me aqui a pedir também para despedir da Stefano não é bem importante eu deixo para depois Fred eu vi a sua mensagem depois eu já lhe digo o Fred quer-se despedir da Stefano ela tem que sair porque ela está precisando de escrever Oi querida mas você ficou escrava dessa escrita aí não dá mais nem bola para os amigos olha aí o Fred acabou de dizer que gosta muito de ti e gostava de ouvir falar mais de ti portanto se houver algum tempinho dentro da escrita da dissertação para mandar assim uns cumprimentos ao Fred pronto entendi direito Fred o que o Fred disse traduzi direito pronto valeu pronto ela está ainda falando com o Fred no bate-papo Alberto tu tens agora como falar despedida da Stefano Oi Stefano seja bem-vinda e só para tirar uma dúvida a gente vai continuar no no resumo até voltar para o texto né de fato né então espero não sei só te queria dizer eu não sei isso foi hoje porque eu não sei próximo encontro não beleza tranquilo então é isso seja bem-vinda fique à vontade para falar ou não falar se não quiser também mas seja bem-vinda e é isso valeu acho que eu já falei demais e um abração pronto Stefan toda uma despedida despedida de mim também pronto a gente se se vê quinta amanhã portanto então vá até amanhã bom trabalho Stefan valeu muito por estares aqui foi muito 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 bom eu reitero o pedido do Eduardo volta mas volta com voz pronto um abraço então gente olha a Stefan saiu posso parar a gravação vocês querem fazer comentários finais para ficar justo com a Stefan terminamos aqui a gravação olha o Alberto disse pronto termina-se a gravação Eduardo por ti está bem Fred posso terminar a gravação pode pode por mim sim Eduardo Fred massa pronto gente valeu terem quem chegou até aqui ao fim merece um prémio que só a pessoa saberá dar porque não sei como é que ela veio até ao fim quer dizer ouvirem gravação mas por ter estado até aqui valeu muito valeu mesmo muito e a pessoa saberá o quanto valerá fim de gravação não sei como é que ela veio até ao fim não sei como é que ela veio até ao fim